Acelerou o Mateuzinho, ninguém marcou, ele vai levar o gol! Gol! Gol do Vitória! Do líder da Série B, Mateuzinho! O número da camisa dele é 10! O tempo de jogo, 10 minutos, e esse é gol de camisa 10! Gol de quem tem talento, o Mateuzinho dominou, levou, passa das curtas, tira no Felipe e você vê de novo! Por todos os ângulos pra você curtir, Marcelinho, gol de quem tem talento! Pouco acionado no primeiro tempo, na primeira, no segundo, fez isso! Aumenta a liderança do Vitória! Mateuzinho, põe um sorriso na galera, mostra porque você é fera! Mateuzinho, tem 1,65m! 1,65m de puro talento, Aline! Passa o vazio, ele vai invadindo, vai sozinho, Mateuzinho! Gol do Vitória! Gol do Vitória! Mateuzinho, camisa número 10! Teve espaço, carregou, foi sozinho, a zaga do Tom Bense foi deixado... Apostou a velocidade, puxou pra dentro, meteu no gol! E que beleza de bom demais, Feo, 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 feo... Gol do Vitória! Gol do Vitória! E o gol lindinho do Mateuzinho. Da Galipau, Mateuzinho. Da Galipau, Leão abre o placar no Bacadã. O gol é todo seu, Mateuzinho. Pode fazer a sua festa. E ele está cantando para a galera do Vitória. Eu vou tirar você desse lugar. O seu lugar, Leão, é na séria. E não interessa o que os outros vão falar. Mateuzinho. Vem bola na rede na marca do tempo. Aos 10. Ufa. Aos 10, o Vitória abre o placar no Bacadã. Mateuzinho, um pro Vitória, zero pro Torre. E conta essa linda história, Marcelo vai. Gõe em direção ao gol, vai para o lance individual. O caminhão invadiu, bateu, golaço. Festa, golaço, festa, golaço, festa, golaço, festa, golaço, festa, golaço, golaço. É do leão que lança individual de Mateuzinho Conduziu e chega na meia lua da grande área Chama para a caneta esquerda Bate no cantinho direito do Felipe Garcia e sai para o abraço Mateuzinho, metralhadora, calibre 10 aos 10 do segundo tempo Regaça! Todo metralhado, goleiro Felipe Garcia Mateuzinho e que gol, Eduardo Serra! Ajeitou em tomara, chutou e é gol! Vitória! Gol! Vitória! Sobe a alma, a barra, a canção E sobe a vitória É do vitória Pode vibrar, galera rumo negra Porque o gol é a maior emoção do futebol Mateuzinho, camisa número 10 Na marca de 10 minutos 10 minutos no segundo tempo Mateuzinho, camisa 10 aos 10 do segundo tempo Agora, vitória 1 Toma esse zero E o detalhe do lance Com o baguete Lá vem ele Vem passando, tá sozinho Vai bater pro gol Trocou! 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 Vitória! Vitória! E gol! Que beleza! Não foi um gol Foi um golaço Não foi um gol Foi um golaço Queima a língua no narrador Vitória! Mas o cabe! Vitória! Mordedura de Leão Que beleza! Com o ângulo de número 10 Mordedura de Leão Com o ângulo de número 10 Vitória! Mateuzinho Vitória! Show de bola Aconteceu, virou manchete Tira foto aí da boca do líder Do pitbull enraivado Do time da Taga Fila Do time da Flurança Subiu o pandeirão Oh, Dião Oliveira Tira foto Publica na zorra da internet Sozinho Opa, puxou E agora Colocou Mas não vai entrar E no gol Achei Gol! 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 Gol Leão! 金出ся! Achei Queridão, 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 no meu coração, Zão Grandão, o cara que pintura, que maestria, na individualidade, o Mateuzinho foi pra cima dos caras, o Esculhinho é o canto e bateu lá dentro, o Bandeirão subiu, o Bandeirão subiu, o Bandeirão, o Rubro Negro tá em ferresse, a galera vai cantando no barradão, emoção demais pro meu coração, Zão Grandão, Mateuzinho, Mateuzinho, é o nome do pequenininho, ele é genial, ele é colossal, Mateuzinho, pra incidiar na marca, na marca dos 10 cravadinhos, 10 cravadinhos, etapa final do jogo, e agora o placar do jogo é o de... Mateuzinho conduz a redonda, carregou, carinhou, Mateuzinho, golaço! idéia, rapaz, galassu, galassu! ramurasu... galassu, galassu galassu, galassu Golaço, 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 golaço da vitória, tira Mateusinho, pelo amor de Deus, bota o Mateusinho na cara do gol, tira ele no meio de campo o que ele faz. Mateusinho, Mateusinho pro fundo da rede do goleiro Felipe Garcia, o Vitória abre os trabalhos no Barradão, o estádio da opressão, Mateusinho, o primeiro dele com a camisa do Leão, golaço, Golaço, aos 10 minutos do segundo tempo, o Leão tá na frente, o Leão vai abrindo os 4 pontos pra cima do esporte, pra cima deles, Leão, Paulo na lista, golaço. Se ele quiser na esquerda tem cachilho, ainda Mateusinho pro espaço, bateu pro gol, golaço, carimbo, golaço, 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 golaço. Do Vitória! Mateusinho na puxada de contra-ataque, ele vai avançando, ninguém vai marcando, é a zaga do Tom Bense que oferece espaço, quando fecharam já era tarde, no meio de 4 jogadores, Mateusinho clareou, ele mandou a bola na bochecha da rede, no fundo do gol com 10 minutos passados da segunda etapa, Mateusinho parece até que mandou essa bola com a mão, agora, Vitória Bonitão na frente tem um Tom Bense nada! Mateusinho vai passar, passa, bate na bola, bate na bola, positivo, 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 golaço, 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 golaço. Mateusinho é do Vitória, abre o placar do estádio, mandou a parada, alegria para o torcedor rotuleiro, abre o placar, é gol, é gol, que felicidade! Alegria, alegria, alegria para o torcedor rotuleiro, em qualquer parte desse planeta, que bonito, que bonito, que bonito é ver as bandeiras tremulando, o torcedor rubro negro de preto, a fazer a rede balançar, Mateusinho aproveitou, oportunista, saiu levando e colocou no fundo da meta do goleiro Felipe Garcia, Maravilha, maravilha! Boleiro Create! Sabia, bigger, 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 bigger... Matheusinho! Um gol atológico! Um gol atológico no barra doco! Mateusinho ev Tailor, o Sil細 da marcação,cho pra canhota, um tapa na bola, uma chapada... AlãRivelino! Matheusinho, chora menino! Chora menino! E o lance nono Chegou na entrada A gredeira vai ter colocado o golaço Golaço, golaço, golaço Golaço, golaço, golaço Golaço, golaço, golaço Sai todo mundo E paga o ingresso de novo Sai todo mundo E paga o ingresso de novo Mateuzinho Mateuzinho Gol Gol do Vitória Mateuzinho Ei Você aí Pode Bota fé que o leão vai subir Mateuzinho Avançou Limpou o primeiro Limpou o segundo Pediu licença E disse Eu vou chutar E chapou do canto direito Do goleiro Felipe Garcia Foi buscar a bola Lá dentro Lá dentro Lá dentro Mateuzinho É o primeiro gol do Vitória É o pitipo Enraivado Reinaldo Pode bater E a bola viajou 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 Pro fundo do gol Ela me pegou Ela me pegando Gol Gol Mateus 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 Mateuzinho Jogada de crack Desconcertante Clareou E eu disse pra ele Pode bater Pode bater Pode bater Mateuzinho E a bola foi morrendo Sudo do gol Foi chegando Fez a viagem Pra felicidade do torcedor O torcedor explode de emoção No estádio Barradão É o Esporte com vitória Colocando mais um passo na escada Uma primeira divisão Do campeonato brasileiro Má Má Mateuzinho Faz a festa Pode vibrar Léo Condé Pode vibrar Fábio Mota Presidente do Vitória Pode vibrar A torcida na arquibancada Pode vibrar A torcida Nos quatro cantos Da capital baiana Porque Mateuzinho É o cara Ele é o homem do decreto Ele não popou tinta na caneta E colocou o Vitória na frente Mateuzinho Conta tudo Diz tudo como aconteceu Meu caro Ale Alves Foi a festa do Vitória Garoto Ali Mateuzinho Vai pintar na meia do Bola rasteira E o gol Gol O laço Nego Nego Bola tocada com precisão A zaga do Tombenci nem viu por onde ela passou Meteu por debaixo das canetas dos zagueiros Mateuzinho Mateuzinho é o nome dele De pé canhoto Na boca da grande área Ela foi fulminante A rede balançou A coruja voou Junão